Bom dia para o Cris Nubit, parceiro aí, Ana Castela, seja muito bem-vindo aqui ao encontro. Deixa eu dar bom dia também para o Piunti, nosso parceirão de sempre, especialista em música sertaneja, jornalista, colega. Bom, agora é o seguinte, Ana, você, um ano e meio atrás, você estava lá na sua casa, né, fazendo as suas coisas, estudando, fazendo odontologia, que a gente estava comentando aqui, não era conhecida do grande público. Aí, de repente, olha só os números que a gente tem aqui para mostrar para o pessoal de casa. Isso em questão de um ano e meio, tá, gente? Redes sociais, quase 8 milhões de seguidores. O que mais? Plataformas digitais, mais de 6 milhões de acessos. Isso é por mês, tá? E Clipes, mais de 310 milhões de visualizações. Aí eu te pergunto, quando você olha para esses números aqui, ó, o que bate em você assim? Você caiu na real já? Já caiu a ficha? Ainda não tá caindo? Eu assusto. É muito rápido, aconteceu tudo muito rápido comigo, né? Então, é algo que eu falo assim, para todo mundo que anda comigo. Ô, como é que pode, gente? Ontem eu estava na fazenda com meu pai e hoje eu virei a Ana Castela. Ontem eu era a Ana Flávia e hoje eu sou a Ana Castela. Como é que muda a vida? Minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, mas de uma forma boa, né? Nossa, maravilhosa, né? E tudo começou porque você postou um vídeo, você cantando, né? Em cima do cavalo ali, cantando. Aí de 6 mil seguidores, foi para esse número que a gente acabou de ver aí, esses números todos. É esse vídeo que a gente está vendo, inclusive, a gente chegou a mostrar no encontro dias atrás. Mas aí fez esse sucesso todo. Qual é a diferença da sua vida hoje, assim? Você deve parar assim e pensar, poxa vida, a minha vida lá, como você falou, né? Mais tranquila, enfim. E hoje, quer dizer, no palco, fazendo mil shows aí por mês. Como é que tem sido isso para você com família? É, hoje em dia o meu pai anda bastante comigo, anda em todo lugar comigo, vai para show. Olha, eu estava bonita esse dia. E eu acho bonitinho. Eita, lasqueira. Você sabe o que eu acho bonitinho? Que ela no intervalo, ela olhou a imagem dela aqui que a gente fez no telão, né? Que a gente botou três fotos aqui no telão. Agora, quando eu abri o bloco, e ela olha. Olha, você mesmo se surpreende com você, né? Ah, porque ela estava bonita no vídeo, assim, né? Eu sei como ela estava bonita, assim, né? Mas sabe que uma coisa que eu gostei muito nela é que ela tem 18 anos, né, Paty? A gente fica vendo esse mulherão. Mas é uma menina de 18 anos, da idade dos nossos filhos. Aliás, mais nova que os nossos filhos. E ela não deixou de ser essa menina, Paty. Ela estava aqui conversando e ela estava, será que vai dar? Estou com frio. Isso é muito bonito. Talvez seja isso parte do segredo do sucesso, né? O Manoel estava assim, você está com frio? Eu falei, não, Manoel, é que ela é jovem mesmo. Ela está, ó, agitada no 220. Mas conta pra gente, quero saber mais de você, assim. Como é que tem sido isso pra você no dia a dia, assim? É uma vida completamente diferente. É como se você tivesse girado o botão e tudo mudou, né? Eu não paro mais. Faz, vou falar um mês, mas deve fazer mais. Faz muito mais, né? Faz mais de um mês que eu não fico na minha casa. Uau! Que eu não paro. Aliás, até os meus seguidores falam assim, Ana, você não descansa? Não, não descansa. Falta umas horinhas pra eu dormir ainda. Mas a gente acostuma, né, com essa vida. Mas agora sempre estamos dando um jeito de eu ir pra minha casa, nem que seja pra ficar algumas horinhas, porque eu tenho minha irmã, né, minha mãe, meus cachorros. E a gente precisa, né, do amor da nossa família, do carinho da nossa família pra voltar as energias, né? Porque só seguir trabalho, trabalho, trabalho todo dia, a gente cansa demais. É a base de tudo, né? Agora, namoro, nem pensar, então. Namoro é uma coisa que nem passa pela sua cabeça, namoro. Meu pai tá aí, né? É um pai e milhões de brasileiros assistindo aqui. Não, mas o negócio não é o Brasil, o negócio é meu pai, né? É um pai mesmo, entendi. Mas agora, no momento, não vai, não dá, né, pai? Agora, no momento, é muito complicado. Ah, como eu queria ver esse pai, gente. Cadê teu pai? Ih, não, a gente tem que mostrar. Ó, pai, ó, pai, vem cá, pai, vem cá, pai. Peraí, deixa eu roubar esse pai aqui. O pai tava lá no bastidor. E aí, meu pai, tudo bem? Junte-se a nós, como é o nome do seu pai? Rodrigo. Seu Rodrigo, seja muito bem-vindo, seu Rodrigo. Se aproxiga aí, vá, se sente aí, se sente aí. Como é que é? Coração, então, no momento, não, minha filha, nem pensar. É difícil. Faz ciumento? Porque é o seguinte, onde você vai, todo mundo fala, Oi, sogro, como é que você tá? Tudo bem? Sim, cada cidade é muito diferente, né? Eu falo assim, entra na filha, porque são muitas. Então, muitas pessoas. Entendi.